O Grupo Parlamentar do PSD persiste no mais firme propósito de que esta Comissão de Inquérito decorra com um sentido de rigor e de responsabilidade que já foi estabelecido por outras Comissões de Inquérito, valorizando inclusivamente a imagem do Parlamento português junto dos cidadãos e até, se me permita a expressão, desbravando novas possibilidades de atuação do Parlamento, nomeadamente nesta matéria dos inquéritos parlamentares. Não estamos completamente satisfeitos com o início destes trabalhos, devemos dizê-lo com toda a frontalidade. E não estamos porque julgamos que a colaboração entre todos os grupos parlamentares e designadamente aqueles que constituem o suporte do atual Governo em funções e aqueles que são a oposição, nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, tem que ser devidamente ultrapassada nestas matérias que dizem respeito às Comissões de Inquérito Parlamentar, sou pena de voltarmos alguns vícios do passado, vícios em que todos padecemos e de que todos inframamos. Não estamos aqui a colocar ninguém nem de fora, nem a salvar, enfim, eventuais responsabilidades do passado, mas falando do futuro, nós julgamos que é de todo o interesse que esta Comissão de Inquérito atinja o patamar que a anterior Comissão de Inquérito do BES também o conseguiu, nomeadamente a esse nível. E cada vez mais se nota que existem diversas versões dos factos. Os factos são apresentados, já foram apresentados na Comissão de Orçamento e Finanças, pelos responsáveis do Banco de Portugal e por responsáveis governativos. Há entrevistas de responsáveis do Banif, nem meios de comunicação social, que dizem coisas diferentes destas duas versões anteriores. Há inclusivamente declarações de responsáveis políticos, de todos, enfim, não apenas falou aqui o deputado Miguel Tiago, do doutor Pedro Passos Coelho, mas ainda na passada sexta-feira o atual Primeiro-Ministro fez declarações no debate quinzenal e depois no debate europeu sobre esta matéria e, portanto, a matéria é extremamente controvertida e ninguém tem presente quais são os factos que são relativamente solidificados. Foi nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um pedido de auditoria externa independente. O Grupo Parlamentar do Particialista, pela voz do Sr. Deputado Jorge Lacão, entendeu que essa questão das dificuldades técnicas e das dificuldades inerentes à afrição ou à boa afrição dos factos, poderia ser ultrapassada com a colaboração dos técnicos da UTAL. Nós não nos opusemos. Não nos opusemos em primeiro lugar porque a nossa postura, a nossa atitude nesta Comissão de Inquérito, é de colaboração na descoberta da verdade e tentar fazer com que esta Comissão de Inquérito seja o menos possível aquilo que algumas do passado já o foram, isto é, como meras armas de arremesso político. E, nesse sentido, nós demos o nosso assentimento a essa proposta com algumas alterações que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, na altura, enunciou e que foram aceitos pela maioria dos deputados aqui presentes. Foi dito, também, nessa altura, que não havia memória de auditoria externa independente. Nós fizemos o nosso trabalho de casa e, apenas referindo-me a Comissões de Inquérito da passada legislatura, eu tenho a dizer o seguinte. Houve uma auditoria externa independente na Comissão Parlamentar de Inquérito de Camarate, que foi realizada pelo Fundo de Defesa Militar do Ultramar. A pedido do Fundo de Defesa Militar do Ultramar foi realizada pela IGF. Na CPI-BES, como sabem, houve uma auditoria forense que foi pedida pelo Banco de Portugal. Na primeira Comissão Parlamentar de Inquérito do BPN, ainda na legislatura anterior, houve uma auditoria externa solicitada, então, pelo Dr. Miguel Cadilho, quando era responsável por esse banco. Na segunda Comissão Parlamentar de Inquérito do BPN, os cenários de possibilidade de destino do BPN foram estudados pela Roland Berger. Os estudos que custaram, na altura, até foram famosos pelo custo que tiveram. Na Comissão Parlamentar de Inquérito da SWOP, existiu uma auditoria independente, feita, foi uma auditoria externa feita pelo IGCP. E na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, existiu uma auditoria externa da IGF. E, portanto, ao contrário da ideia que se tentou passar, a realização de auditorias que vão coadjuvar, que vão auxiliar o trabalho dos deputados numa Comissão Parlamentar de Inquérito, faz parte de uma tradição, eu citei aqui seis casos, faz parte de uma tradição que já se tem vindo a firmar aqui na realização destes inquéritos parlamentares. E, portanto, a nossa proposta não era uma proposta desusada, não era uma proposta pioneira, nem sequer era inovadora, já correspondia a uma tradição. Noutros casos, não foi preciso pedi-la em Comissão, porque outras entidades fizeram exatamente esse trabalho. Mas, se agora não há ninguém, se o Governo não pede uma auditoria, se entidades que dependem do Governo não pedem uma auditoria, se o Banco de Portugal não pede uma auditoria, se ela não está pedida por nenhuma das entidades que eventualmente teria a responsabilidade de o fazer, então os deputados, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito em particular, não se deve furtar àquilo que nos parece ser um instrumento fundamental do seu dever no inquérito parlamentar, que é, adjacente ao trabalho desta Comissão, fazer uma auditoria externa independente. E, portanto, eu queria chamar a atenção dos senhores deputados para que este assunto é um assunto que não é de sumer-nos importância. Mas, nós tivemos acesso que o Partido Socialista enviou a todos os seus militantes um conjunto de documentos que estão aqui na minha mão, documentos que são públicos porque foram enviados por e-mail para os militantes e dirigentes do Partido Socialista, sobre o Banif. São várias páginas de factos que o Partido Socialista considera firmados. É, usando uma linguagem processual, é quase um despacho saneador feito pelo Partido Socialista sobre a matéria que considera aprovada. Do ponto de vista político, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu considero que esta é uma atitude que nos oferece as maiores dúvidas. E porquê? Porque nós estamos no início destes trabalhos. Nós estamos aqui nesta Comissão para tentar apurar a verdade, para saber aquilo que se passou. Já temos um conjunto de versões contraditórias, controvertidas sobre os mesmos factos. E o Partido Socialista entra no início dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo aquilo que se passou. Oferecendo aos seus militantes, oferecendo, portanto, publicamente, uma visão que, atrevo-me a dizer, a ser levada a sério, até tornaria inútil e tornaria ociosa a realização dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, o Partido Socialista já tem as conclusões. Já tem uma espécie de protótipo de um relatório. O que me parece uma atitude exatamente negativa, exatamente ao contrário daquela que se deve ter numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que é e aquela que tem o Partido Social-Democrata. Nós estamos abertos às várias considerações, às várias visões, queremos consultar os documentos, queremos perceber os factos, queremos ouvir os intervenientes e, então sim, estaremos em condições de dizer quais são as nossas conclusões e qual é a nossa versão dos factos. O meu medo é apenas o seguinte. O medo do Grupo Parlamentar Social-Democrata é que a maioria e o rolo compressor da maioria, que infelizmente já se fez sentir a quando da apresentação do pedido da auditoria externa independente por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social-Democrata, e esse rolo compressor da maioria venha a fazer com que estes documentos enviados aos militantes do Partido Socialista, que são uma espécie de conclusões adiantadas, venham a ser aquilo que poderá ser a verdade tida e aceite por parte desta Comissão de Inquérito, graças ao tal rolo compressor da maioria. Muito obrigado.